E aí, Júnior, como é que é que faz isso aí? Você vai ter que suar a camisa, meu chapa, se você quer conquistar a vitória. E aí, se você quer conquistar as coisas, te prepare para empregar uma energia acima do que você está acostumado. Com moleza, você não conquista nada. Você tem que botar para quebrar, você vai ter que se desgastar, você vai ter que usar esse tutano que tem aí, ok? Você vai ter que empregar a força, vai ter que empregar a energia, trabalha mais do que você está acostumado, estuda mais do que você está acostumado. Se você quiser conquistar vitórias aqui nessa rua. Ah, como tem gente enganada, sabe? Eu fico aqui pensando, como é que tem gente no nosso meio, completamente enganada, pensando que Deus vai fazer tudo e que Deus vai agir em tudo. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus não vai morrer uma falha naquilo que a sua competência pode fazer. Fala com a minha classe. Rapaz, como tem homem de trabalho preguiçoso que você está dizendo que você vai fazer. Eu fico com vergonha, eu fico com vergonha de ver um homem mole, sabe? Os caras que não querem nada aqui no emprego só querem... Eu sou filho do rei, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei, eu sou filho do rei. Pensa, o irmão trabalha 15 horas por dia. 15 horas por dia. E o outro só quer emprego de 6 horas. O camarada trabalha 15 horas. De sábado a sábado, pau quebrando no lobo, suando a camisa, botando para quebrar, trabalhando igual a leão. Dando tapa na cara de onça e puxando barba de leão. O camarada, aí conquista as coisas na vida. Aí as pessoas... A estrutura que Deus descriou foi para superar. Tem alguma coisa errada aí. Sei não, hein, ó. Acho que, ó... Ele chegou aí por causa disso. Olha, quem tá por fora, rapaz? Você tá por fora? Eu não tenho...